Jovem demais pra entender Velhos demais pra aprender Alguém roubou a relousaria E como que sim, todo o nosso tempo levou A gente surfe, você se quer sair de casa A gente boia e quase nunca é na água Se todo navio vai afundar Tá na hora da gente aprender a nadar A nadar Conquistamos o mais belo endereço Perdemos o mapa do caminho Revolucionamos tudo Só pra colocar nossa mente no lugar Nossa mente no seu lugar Nossa mente no seu lugar Gente gasta e esquece da graça De rir chorar, amar e lamentar Gente gasta e esquece da graça De rir chorar, amar e lamentar De rir chorar, amar e lamentar Desde o próximo Tchau, tchau.